Pra te conquistar, vou usar as mães que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você é minha presa, vou louca, vou te caçar Quero ser seu amor, não tem pra onde fugir Como preso, vou te deixar nesses meus desejos Vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca Sinto veneno, sente aqui, só pra olhar Eu dançar pra você Dançar pra você Amor só pra você Dançar pra você Amor só pra você Pra te conquistar, vou usar as mães que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você é minha presa, como louca, vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso, vou te deixar nesses meus desejos Vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca Sinto veneno Sinto veneno, sente aqui, só pra olhar Eu dançar pra você Dançar pra você Amor só pra você Dançar pra você Amor só 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 pra você O que é isso?